Sinto uma saudade infinda do primeiro dia Sei que os meus olhos poisaram no céu E desde então em mim todo insonho se transformou E o destino encheu por fim de alegria os dias meus Qual princesa encantada de cabelos louros Você me apareceu a mim como um tesouro E o meu coração cheio de emoção cantando-me diz Tenho amor em minha vida, sou feliz Diga-me que só a mim você pertencerá Diga-me que os seus olhos castanhos são meus, são meus Diga-me que as nossas vidas são uma só vida Diga-me que no amor de Deus Se você jurar aos pés do altar do nosso amor Que o mundo será só de nós dois Como feliz serei e lhe suplicarei depois Diga-me que crei-me com todo ardor Diga-me que o mundo será Diga-me que o mundo será Se você jurar aos pés do altar do nosso amor Se você jurar aos pés do altar do nosso amor Se você jurar aos pés do altar do nosso amor Que o mundo será só de nós dois Como feliz serei e lhe suplicarei depois Diga-me que crei-me com todo ardor Se você jurar aos pés do altar Se você jurar aos pés do altar do nosso amor Obrigado.